E agora, minha gente, começamos com gratidão pelos livramentos extraordinários. E alguns são fantásticos. Os salvamentos de Deus, às vezes, chegam a ser bizarros. Cômicos, ó. Nossa! Ó! Cara, isso aí foi um livramento cômico. Ainda deu pra dar um tudo bem, né? Deu sim. Você já teve livramentos cômicos que depois você olha e diz assim, meu Jesus, eu saio daqui gato e gargalhando a tua bondade e a tua misericórdia. Porque, rapaz, se fosse num circo, eles tivessem planejado, não teria dado certo. Ficaria tão legal. Não, não ficaria. Se fosse um dublê de Hollywood, ia ter que fazer isso umas dez vezes, pra aproveitar uma cena. Não sei quantas câmeras filmando e editando. Mas assim, bateu a roda da moto, segurou todo o choque na lateral do carro, amorteceu e o indivíduo fez um rolamento e caiu em pé. Ah, os livramentos de Deus são inconcebíveis e, às vezes, são de uma bizarrice linda. Louvado seja o nome do Senhor que nos livra e que nos guarda e que, às vezes, faz isso com um senso de humor extraordinário. Amém. Amém.